Eu acho que queimou um pouquinho Relaxa, tá de boa Eu gosto quando tá assim um pouquinho mais torrado Eu vou cair fora daqui Você não vai colocar sua bandana? Eu não quero que ninguém me veja usando uma coisa tão cafona Os tempos mandaram Eu acho que a questão não é essa Sétimo Hokage, desculpe mas tá na hora Ok Renata, até mais tarde então Ei Sarada, em que equipe você acha que a gente vai parar? Eu sei lá Tchuchu Não tem como eles nos deixarem separadas Se for o caso a gente pode se juntar Shikadai Eu odiaria estar numa equipe com alguém como você Que deixa tudo pro acaso e sempre age sem um plano pra vencer Você já... Você tá perto demais Tá cuspindo em mim O sensei chegou A gente tava esperando Isso foi nojento A culpa disso é toda sua Sabia? Que entrou na minha... Atenção alunos! Muito embora todos vocês tenham se formado Seus dias de treino ainda não acabaram Mais uma coisa antes de eu anunciar as equipes Sumire? O que é uma equipe de três integrantes? É uma equipe composta de três Chinub Reunidos pra completar suas missões É um time responsável pela vida Um do outro É, como diz o ditado O último a ser pego tanto bate até que fura Eu sabia É o Tchou Shika Inu outra vez É Inoshika Tchou Equipe número três E eu vou liderar a sua equipe Nós devíamos colocar as nossas vidas Nas mãos dos nossos companheiros Não é isso? Eu reconheço que o Boruto é habilidoso Mas a nossa compatibilidade é outra questão Ah, qual é? Eu estou pedindo transferência pra outra equipe Não seja tão afobada O fato é que eu pretendo me tornar Hokage Não posso perder meu tempo com nenhuma distração Se você está tão decidida assim Então venham comigo os dois Então a gente tem que dar esse pergaminho pro sétimo Hokage E ele vai reavaliar a compatibilidade da nossa equipe? Ótimo, obrigada por toda a sua ajuda Ei, Sarada! Sempre tem genin insatisfeitos com a equipe Reclamando da formação Ainda assim, o número de mudanças feitas como resultado de um apelo direto Foram... É zero É melhor você ficar fora do meu caminho Para dessa nos seus olhos Isso é mesmo, Sharingan? Isso não é da sua conta Sombra paralisante Eu queria saber quem estava fazendo esse barulho Nós viemos aqui fazer um pedido pro sétimo Hokage Ai, caramba, que saco Infelizmente o sétimo Hokage não está Não pode revelar a localização dele? E quando acontecem, eu não vejo meu pai por um tempo Então você passa por isso direto, né? Muito bem, está na hora de me darem tudo o que tem Tentem me deter agora! Vou precisar mais do que isso para proteger a aldeia Ok, vamos tentar mais uma vez Parece que nós temos um apelo direto este ano também Bom, parece que o Boruto e seus amigos vão ter um oponente terrível Aqui vamos nós de novo, o tempo voa Deixa eles virem Vamos atormentá-los um pouquinho Se afastem! Pessoas não autorizadas não são permitidas, além deste ponto Ah, oi, é só você, Tia Mirai Tenho ordens para não liberar absolutamente ninguém Se é assim, então vamos ter que passar por ela à força É, mas ela é uma Chunin Você e o Mitsuki usam tudo o que puderem para distraí-la Eu vou usar o meu Sharingan para descobrir a fraqueza dela E vamos tentar explorar Eles nunca aprendem Moruto! Uau! Não sabia que tinham esse truque Não é justo, você já tinha feito uma armadilha Vocês vão ter uma lição dolorosa Eu não sabia que seus olhos tinham despertado O que é essa coisa? Mesmo que você já tenha o Sharingan Parece que você ainda não é páreo pra mim Sarada, não deixa ela enganar você O que aconteceu? Eu tô tentando, tô tentando Vou falar pela última vez pra voltarem pra casa Eu não consegui achar nenhuma fraqueza Você não pode pegar um pouco mais leve com eles, Mirai? Você conhece ela? Ela é a neta do terceiro Hokage E acima de tudo, ela também é a minha prima Ela não é uma oponente pra um Genin inexperiente enfrentar Mitsuki, o que está pensando sobre tudo isso? Boruto, você tá muito preocupado com os golpes da Sarada Sarada, você geralmente equilibra bem o uso de Shuriken e Taishutsu Mas eu acho que você tá contando demais com o Sharingan Aconteça o que acontecer, nós vamos dar tudo de nós, ok? Podem estar perdendo, mas eu gosto desse espírito de luta Boruto, continua! Tá sério? Sarada, Boruto Manter seus clones escondidos até o fim da batalha Foi o que garantiu a vitória É fácil formar uma equipe com gente que você se dá bem A personalidade se forma superando conflitos e desafios Isso torna vocês dignos de serem Genin Há muito tempo, tinha uma coisa que o sétimo Hokage dizia Não existem atalhos pra se tornar um Hokage Tô certo! Ainda quer entregar isso? Se juntar comigo, Sarada Porque eu ficaria feliz de estar na sua equipe Eu gostaria de fazer um pedido ao sétimo Hokage Hã? A gente veio até aqui pra te entregar um apelo Estão aqui porque querem mudar de equipe? Não Bom, então o que foi? Eu só peço que você dê o número 7 pra nossa equipe Também concordo e apoio o pedido deles Nós vamos herdar o nome da equipe 7 e aí vamos superá-los Tá bom, esse é oficialmente o nascimento de uma nova equipe 7 Sim senhor Vocês foram meus alunos e eu sempre vou acreditar em vocês Ei, quando alguém vai voltar e me tirar daqui?